O Ministério da Agricultura e Pecuária declarou estado de emergência zoosanitária em todo o país com o objetivo de reforçar as medidas para evitar que a gripe aviária chegue a granjas comerciais e a produção de aves de subsistência. Até agora, o vírus da influência aviária de alta patogenicidade, o H5N1, foi detectado em sete aves silvestres no Espírito Santo e uma no Rio de Janeiro. Em entrevista pelo MIT, Rafael Gonçalves Dias, gerente de saúde animal da Adapar, lembrou que se a doença chegar à avicultura comercial, será um desastre para a economia paranaense. É um prototipo que causa uma mortalidade, uma letalidade muito alta nas aves. Então, esse tipo de vírus na avicultura industrial seria realmente um desastre, porque ela pode causar uma mortalidade de até 90%, 100% do lote. O que a gente reforça nesse momento é realmente aumentar as medidas de biosseguridade, os procedimentos, porque a doença na avicultura silvestre ou até mesmo nessa avicultura de fome de quintal não é tão prejudicial quanto na avicultura industrial. Na avicultura industrial, realmente, seria um problema muito grande para nós aqui, principalmente no Paraná. O setor avícola paranaense está preparado, mas precisa aumentar a vigilância. O setor avícola é o setor mais preparado para qualquer desafio sanitário. É um setor que já vem investindo em biosseguridade há muitos anos. Desde 2006, 2007, quando foi publicada a Instrução Namativa, onde obrigava os avicultores a colocarem alguns itens de biosseguridade nas propriedades, isso vem sendo investido não só no Paraná, como no Brasil como um todo. Então, posso te afirmar que a biosseguridade no Paraná e no Brasil é muito boa, ela é adequada. Alerta para os procedimentos de segurança que devem estar no nível máximo. A gente precisa também ter procedimentos e é isso que a gente precisa reforçar nesse momento, que às vezes é um pouco falha, no sentido de que o produtor que vai entrar dentro do galpão, ele tem que ter um sapato adequado para entrar no galpão, que seja específico para esse momento. A vestimenta também não pode ser mesmo a roupa que ele vai visitar o vizinho, entrar dentro do galpão, entrar em contato com as aves. Os veículos que vão entrar nos aviários têm que ser desinfectados antes de entrar na propriedade. A tela que protege os aviários tem que ser íntegra, evitar que passarinhos entrem em contato com a alimentação, com a água. Aquele momento de retirada dos frangos, não manter o galpão aberto, isso vai entrar passarinho, vai defecar na cama, isso pode ser um momento de contágio da doença também. Então, não basta apenas a estrutura, nós precisamos também de procedimentos adequados e é isso que a gente, nesse momento, precisa reforçar cada vez mais. Vale lembrar que a transmissão do vírus da gripe aviária acontece por meio do contato com as aves doentes, vivas ou mortas. A Organização Mundial de Saúde afirma que, pelo que foi observado no mundo, o vírus não infecta humanos com facilidade e quando isso ocorre, geralmente a transmissão de pessoa para pessoa não é sustentada.